Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vim trazer um videozinho aqui Explicar um pouquinho, trazer uma novidade pra vocês, né? Algo que eu me decidi, mas que ainda vai ter muita água aí pra rolar E já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Já deixa o like e comenta aqui embaixo Todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o que eu vou falar aqui Deixem nos comentários que eu vou fazer um próximo vídeo Só respondendo bem direitinho pra que vocês não fiquem com dúvida E pra que vocês acompanhem tudo desde o início Vamos lá Vocês sabem que por causa de vocês mesmo eu comecei a trabalhar em atacado, né? Que era uma coisa que nunca me passou pela cabeça Mas depois de vocês, como eu vendia bastante vestido lá na loja Vocês amaram os vestidos que eu trazia Mari, vem vender pra nós no atacado, começa a vender vestido, começa a vender vestido E aí aquele negócio foi me dando gosto, eu comecei a vender vestido da loja mesmo Promoção da loja, comecei a vender pra vocês E realmente o negócio dava certo Então fui pegando vestido pra trazer, pra vender pra vocês E foi dando, dando, dando certo Que agora estamos aí já num patamar bem mais alto E gente, 90% do meu trabalho é em atacado hoje em dia E tomou uma proporção bem diferente da loja de varejo E agora eu tô trabalhando muito com a loja de atacado Que no caso são os nossos vestidos E eu já vendo, muito graças a Deus, no online aqui na minha cidade Mas eu sinto que eu tenho um chamado pra ir pra outro lugar Eu sinto que é coisa de Deus E no começo, quando eu passo isso pela cabeça Eu não queria ir E então, aí quando foi essa coisa Já tinha me passado pela cabeça, mas nunca pensei Eu pensava em ficar aqui Até porque eu também tô relutante, né, pra ir Porque, gente, eu trabalhei muito Minha loja Minha casa, que eu trabalhei tanto E ela tava ficando do jeitinho que eu queria Que eu quero, meu conforto E assim, no começo eu não queria ir É tipo assim, como Deus te dá Eu tenho isso aqui pra você, preparado Só que você fica lutando Não, Deus Dá aqui mesmo Então eu pensei em montar um fabrico aqui Uma lojinha, uma fabricazinha pequena Lá no imóvel que eu comprei Então eu tinha tudo isso esquematizado Só que conforme o tempo passa Eu não sinto que é isso que Deus quer Deus tem algo em outro lugar pra mim Foi tipo quando eu morava em uma cidade Que aí eu tava naquela situação Passando na Pindaíba mesmo, né Passando nessa cidade E eu tentava ficar naquela cidade E eu tentava, tentava que desse certo Que a gente conseguisse trabalho naquela cidade Pra gente ficar lá E não se abria nenhuma porta, né E aí a gente foi pra São Paulo Que foi onde se iniciou tudo Comecei a 600 reais Comecei a comprar roupa pra empreender no varejo E hoje Tá do mesmo jeito Teve umas fases aí que Tipo, Deus fechou todas as portas E eu fiquei Meu Deus, por quê? E vinha no meu coração Pernambuco Pernambuco Só que aí eu ficava pedindo a Deus Pra não precisar ir pra Pernambuco Porque, tipo, minha cidade é aqui Minha família tá toda aqui Mas Então Aí fiquei nessa E quando eu passei nesse momento difícil Que praticamente se fecharam todas as portas Eu praticamente não tava vendendo nada E aí na minha cabeça Não, o jeito é ir pra Pernambuco Mas pra vocês verem como é o agir de Deus Eu consigo entender um pouco, né Apesar que não consigo entender totalmente Mas Eu consegui perceber Na verdade Eu consigo perceber o agir de Deus Então Quando isso aconteceu Do nada as coisas pararem E eu ter que pensar Não, não vai dar certo aqui Eu preciso ir pra Pernambuco Não tinha lógica no momento Porque eu pensei isso Que eu tinha que ir pra Pernambuco Se não tava dando certo aqui Não ia dar lá Mas Veio no meu coração isso E aí passou Muita oração Porque eu precisava, né Tinha o empreendimento pra me pagar Que eu fiz Do imóvel E Muita oração Muito joelho no chão E aí eu consegui Voltamos a vender bastante Inclusive nosso atacado está lá em cima Graças a Deus Porque é obra de Deus, né gente E o que Deus dá Ninguém tira Ele apenas usa, né Os momentos difíceis Porque ele talvez Queira me direcionar Pra outro lugar Mas não significa Que ele não vai me dar a minha bênção Porque ele já me deu Mas Deus trabalha dessa forma, né Ele vai te direcionando E coisas vão acontecendo Ao seu redor Que vai te levando exatamente Pra aquilo que Deus quer pra você E é o que mais acontece Na minha vida Então assim Depois que voltamos a vender Antes eu não queria Eu realmente não queria ir Eu queria fazer tudo isso aqui Trabalhar em atacado Aqui na minha cidade Mas Agora Depois de tudo que aconteceu Meu coração realmente se abriu E eu consegui tomar a decisão De ir pra Pernambuco Que é o que eu vou fazer Se for da permissão de Deus E se for da vontade de Deus Claro, né Então assim Me decidi sim Decidi largar tudo aqui E Não vou Eu vou realmente começar do zero lá Antes de Óbvio Eu só tô contando pra vocês Que eu tomei a decisão Mas eu só vou no tempo certo Porque como eu já falei no Instagram Eu vou primeiro quitar O meu imóvel Que graças a Deus Até o final do ano Eu vou quitar o restante Glória a Deus O meu presente divino, né E vou terminar Deus já está me ajudando No começo eu tava com um pouquinho De dificuldade De pagar a última parcela Que é muito carinha, né De 50 mil E Tava pensando que não ia rolar Mas Do nada Como eu já falo pra vocês Do nada, gente Eu não tinha nada junto E do nada Deus vai fazendo assim, ó Vai chegando Eu vou conseguindo juntar E eu já estou praticamente com Mais da metade do valor já Pra pagar Graças a Deus Então assim Deus trabalha de uma forma extraordinária Na minha vida E na vida de vocês Talvez vocês não sejam como eu Tão atenta Às coisinhas Pequenas coisas que acontecem Mas eu sou muito atenta Às coisas extraordinárias Que Deus faz E E é isso Então Vou terminar de pagar O imóvel Pra sair sem dívida Vou terminar Minha habilitação Termina esse Esse ano, né O ano que vem Então é isso Eu não vou agora Já de imediato Vou continuar aqui trabalhando Na loja de varejo E tudo mais E E sim, gente O pessoal da lista Pode ficar despreocupado Que eu vou continuar Com a minha loja Aqui de varejo Então a gente vai ter A loja de varejo Então com certeza Vai vir novos fornecedores E muito Porque estando lá Eu vou conseguir Pesquisar os melhores Pra vocês Então nisso também Vai melhorar Né E assim Muita coisa Muita dúvida De vocês Não vou acabar Com a loja de varejo Já falo Tá A loja vai ficar aí E não é algo Que eu já vou Eu estou me organizando Já foi um pensamento Que eu tenho Que eu já me decidi Já conversei com mãe E eu vou Mas Tem todo um processo Né Eu ainda vou deixar Passar esse ano Só que eu acho Que no comecinho do ano Eu quero passar Alguns dias lá Pra me conhecer Ver como é que funciona Vou ficar com um amigo Que já fabrica Então Eu vou conhecer Como que funciona Todo o processo E aí eu volto Normal Vou ficar mais um tempo Vou juntar Uma graninha Que não tem como ir Assim também do nada Aí vou juntar Uma grana Pra mim fazer Minha primeira coleção E já começar A fabricar lá Também vou me organizar Em questão de Alugar casa E depois sim Levar o pessoal Aqui de casa pra lá E sim Vou deixar minha casinha Mas Eu sei que Às vezes A gente tem medo De deixar Vou contar aqui rapidinho Como foi Por isso que eu não tenho medo Das promessas de Deus Quando Deus coloca uma coisa No meu coração Eu vou com tudo Não vou vender minha casa Vai ficar aqui do mesmo jeitinho Porque como eu falo pra vocês Eu falo do coração E eu falo porque eu sou assim Várias vezes vocês já ouviram eu falar No máximo Eu não sou uma pessoa De ter medo Porque no máximo Ó O não eu já tenho E aí A possibilidade do sim Então Eu não tenho medo Porque No máximo Não vai dar certo E no máximo Eu volto E vou seguir minha vida normal Por aqui Mas eu não tenho dúvida Que não vai dar certo Eu tenho certeza Que a benção é grande Que Deus tem pra mim lá E só o dia que eu postei No Instagram Que eu ia estar lá Ia estar trabalhando Com as excursões Com transportadora Então olha como isso vai facilitar Pra vocês Também já tem uma promessa De frete único Pra quem trabalha com correio Frete único de 50 reais Por exemplo Olha que bacana Então assim Eu estou muito feliz Muito animada E gente O atacado Ele já dá muito bem Muito certo Muito certo mesmo Muito certo Mas eu estou indo Justamente pra vocês Minhas clientes Que me pedem excursão Que me pedem transportadora Entendeu? Então é pra isso Que eu vou E esse primeiro vídeo Foi apenas pra falar Pra vocês Eu terminei de falar Ai eu nem terminei De falar um negócio Que eu estava falando É tipo Hoje eu fico medo Eu fico pensando Não vou me ter Eu trabalhei tanto Gastei tanto nessa casa No meu conforto Eu amo minha casa Amo minha família Amo meu lugarzinho Mas Eu tenho medo De deixar Tipo Minha casa E eu vou passar perrengue Porque eu vou passar perrengue Eu vou começar do zero Lá pra vocês verem Que eu sou destemida Eu consigo Do zero Do zero Então eu vou pra lá Do zero Vocês vão ser prova E vamos ver ali O que Deus tem preparado Pra minha vida Eu sei que vocês vão Estar aí acompanhando Porque eu vou gravar tudo Então Olha só Quando eu fui comprar Aquele imóvel Que é lá na frente Da minha loja Que tem vídeo aí Que eu comprei Meu prédio Lá no comércio Da cidade Que aí agora Vai ser minha loja lá Então Quando eu fui comprar Eu tinha um dinheiro junto Pra comprar o meu carro 50 mil reais Era o que eu tinha Que eu queria comprar um carro Era de 50 horas 60 E era pra comprar o carro E aí Do nada surgiu Essa coisa da gente Comprar aquele imóvel E eu tava com o dinheiro Do meu carro Sonhando Que vocês sabem Quem nunca teve carro Era o meu sonho Era ter o carro Eu queria porque queria E aí veio a oportunidade Porque eu perdi o carro E eu fiquei com o imóvel Com as minhas duas unhas Era 250 mil reais Do nada Assim final do ano Assim final do ano Eu comprei o imóvel Acho que era em setembro E era pra me pagar No final do ano No comecinho do ano Que ia entrar Que é o outro ano Que é esse ano aqui Que já vai terminar E aí Gente Eu consegui pagar Era pra me pagar tudo Que era a vista Só que eu não consegui Aí eu paguei Mais do que Nossa meu Deus Em meses Eu consegui isso aqui Pagar E consegui o meu carro Comprei o meu carro E hoje eu estou com o meu carro Estou com o meu imóvel Estou com a minha casa Já fiz reforma E tipo Como Deus é lindo Deus viu Que eu Tanto eu desejava Aquele carro Mas ele Aí eu Se eu fosse uma pessoa tola Eu tinha focado nesse carro Eu tinha deixado passar E tinha ficado aqui Apenas de um carro Mas não Deus me ajudou A usar a cabeça Então eu peguei o imóvel Que Deus queria me dar E ainda como Deus Me deu o carro de brinde Gente Deus é tremendo Deus é magnífico E vocês não tem noção Do que Deus pode fazer Na vida de vocês Mas antes disso Tem que ser Vocês se abrir Pra Deus Ele não vai jogar do céu Vocês tem que sim Vocês sabem que eu me dedico Muito ao meu trabalho Sou apaixonada pelo meu trabalho E É um conjunto né Primeiro vem Deus E meu trabalho E Deus vai abençoando E o negócio vai indo De uma forma gente Que vocês não tem noção E pra quem fala Amar e foi fácil Amar isso e aquilo Assiste meus vídeos antigos Eu te convido a assistir Desde o primeiro vídeo Vai acompanhando Vai acompanhando Desde o primeiro vídeo Vai vendo Todo o processo Que eu tive que passar Tá? Pra poder estar Hoje aqui Não foi fácil Não foi do dia pra noite Mas foi joelho no chão E ó Por um tempo Deus segurou Sem nada dar certo Na minha vida E eu tentei Por um bom tempo Fazer tudo Por mim mesma Eu posso Eu corro atrás Eu vou tentar E nada aconteceu E quando chegou Um dia Da minha vida Que eu disse Deus Realmente E aí nesse tempo Gente Eu só culpava Falava por quê Me perguntava Por que Deus Estava fazendo isso E eu culpava Deus Por que Deus Estava fazendo isso Porque eu tô passando Fome aqui nessa casa Eu tô grávida Como é que vai ser Essa criança tá vindo Mas eu não tenho Nem dinheiro Pra comprar uma roupa Pra ela, gente Então essa foi A minha realidade Por muito tempo Mas eu esqueci de Deus Por esse tempo Eu tentei fazer As coisas dar certo Por eu mesma Mas eu não tenho O poder de fazer Dar certo Você não tem O poder de fazer Sozinha Você não tem Tá? Então assim Quando eu lutei Lutei E quando chegou um dia Eu disse Minhas forças acabaram Eu falei Parei de lutar Aí eu disse Não dá Eu não consigo Eu preciso Do Senhor Eu não consigo Não dá certo Sozinha Eu tentei Mas não foi Não dá E a partir do momento Que eu dobrei O meu joelho Em uma santa missa E eu me ofereci A Deus Eu abri o meu coração Pra Deus E eu percebi O quão Eu sou Insignificante Quão eu sou Inútil E que eu preciso Diariamente Da força E da misericórdia De Deus As coisas Começaram A acontecer Quando meu coração Se tornou humilde E percebi Que eu não tenho Poder de nada Que por mim Eu não faço nada E quem tem o poder É Deus Que todo poder Toda glória Toda honra É dele Quando eu reconheci Isso de verdade Foi de verdade Foi na dificuldade Aí sim Deus abriu As portas Pra mim A partir desse dia Tudo mudou A partir dessa Adoração Que eu Que eu fiz Que eu chorei Que eu clavei Que eu determinei Na minha vida Que o dono Era Deus E que todas as coisas Eram feitas Por Deus E não por mim Tudo mudou Quando meu coração Se tornou humilde Para Deus Quando eu percebi Que nada Eu sou sem Deus E aí tudo Começou a acontecer E muitas das vezes As coisas Acontecem assim Tipo Cabum Do nada E a partir Desde esse dia Deus vem me moldando Me moldando Porque Deus Eu já falei Deus ele não está Preparando algo Pra você Não pense nisso Deus está preparando Você Para algo Que ele já tem Pronto pra você Mas ele só vai Te entregar Essa coisa aqui Quando Você Estiver Moldada Quando você estiver Preparada Pra receber Então Gente Não tem nada melhor Do que você Ser humilde Você Perceber Que você Não é capaz de nada Que a sua casa Que a sua casa Que a sua família Com o seu carro É de Deus O mundo é de Deus Tudo é dele Tudo é dele A nossa vida é dele Nós somos dele Entendeu? Quem nos criou Foi ele Então Tem gente que quer Estar competindo com Deus Ah eu não preciso De Deus Ah eu sou autossuficiente Não somos E se Deus fizer isso aqui Você cai E se Deus fizer isso aqui Você levanta E muitas coisas Que acontecem na nossa vida É permissão Deus permite Porque ele tem Um propósito E hoje eu É difícil Não vou dizer que é fácil Mas hoje eu consigo Compreender Eu deixo Deus livre Pra fazer o que ele quiser Na minha vida E peço somente Força Pra adorá-lo Mesmo Em determinada Situação Que eu esteja Que eu esteja Adorando Que eu esteja Bem com ele Que a nossa amizade Seja eterna E que ele apenas Faça o que for melhor Pra minha vida Então eu entrego Tanto a minha vida Pra Deus Que eu sinto Que dessa vez É de Deus É Deus que quer Então Eu vou tentar Eu vou seguir O que Deus Tá colocando no meu coração E tudo Está na mão dele Vai dar tudo certo Meus amores Tenham certeza Então é isso E mais novidades Eu vou contar Porque eu não sei falar Apenas seis minutos Como foi o planejado Eu passei de quatorze Então tchau